Olá, Anzas e Valentinas! Como estamos? Eu estou de volta com mais um vídeo Roupas feias até Jungkook usar Gostou desse Jungkook? É porque é Jungkook Jungkook Mas eu pesquisei a pronúncia Jungkook 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 Mas, pra ficar mais fácil de eu falar durante o vídeo Vai ser Jungkook Tá? Com K E assim, gente Eu demorei a trazer esse Porque, diferente dos outros vídeos Que eu sempre achava uma thread completa Essa, eu só achei um monte de lixo Eu fiquei revirando a caçamba no Twitter Ou, os fãs vão fazer um trabalho melhor, né? Pra agilizar o meu trabalho Poxa, que tristeza É umas roupas que nem é feia E o povo fala que é feia Eu tô indignado Eu também sou o Breno Moreno O seu sovelheiro de tretas gringas de tuto pau Que sou o arroba Breno Moreno no Twitter No Instagram e no YouTube Onde eu também posso parecer bipolar Estou no TikTok também Eu transito muito fácil entre os humores Eu sou um prisma Vocês jogam um estímulo E eu reproduzo nove humores diferentes Já falaram que as minhas expressões faciais São difíceis de deduzir Às vezes eu falo que tá muito bom E o povo acha que eu não gostei Porque minha linguagem corporal E também a minha expressão corporal Não é muito desenvolvida Mesmo assim eu tenho 200 mil seguidores Eu lacrei Eu lacrei Ai gente, o importante é ser você Mesmo que seja estranho Seja você Mesmo que Este vídeo contém polêmica Este vídeo contém roupas feias Este vídeo contém Breno Moreno Reagindo a mais um membro do BTS Este tudo Bom, vamos ao primeiro look O primeiro look De início assim Quando você olha Você fala É da Valentino Ok Mas gente Vamos combinar aqui Roupa de marca Não é sinônimo de ser bonito Tudo bom? Essa blusa De início Você olha e fala Não vai rolar Não vai rolar Porque É transparente A foto não valorizou Falta ali o que? Uma pessoa Pra dar a vida É essa blusa E quem deu a vida A essa blusa Com ninguém Chonk 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 E o cabelo rosa Né meus amores Pelo amor de Deus Primeiro que eu amei Esse photoshoot Quero saber De onde é Qual é o tema Quero mais fotos Se possível Me manda na DM Pode ser onde você quiser O importante é que você procure Arroba Breno Moreiro Gente Eu super usaria Essa blusa Ainda mais que eu amei Essa gola De frufru Eu queria uma Branca Talvez Preto é muito Darkzera Pra mim Mas nossa Eu amei essa E é assim Se você fala assim Ai Brena Essa era bonita O que que tá aí Vamos para a próxima Que é esse moletom Que de um lado É vinho E do outro É verde Gente De onde que isso é feio Esse é o tipo de roupa Que agrada Várias tribos Sapatões As gays Discretas As gays Indiscretas Os namorados Das Mulheres Né O famoso Homem hétero As mulheres Que namoram Com homens héteros Até Minha mãe Usaria esse moletom Então aqui a gente tem Um grande leque De pessoas Que se simpatizam Com essa peça De roupa É que fala Que é da Gostia E é 310 libras A libra Tá custando Na faixa De 1.200 reais Uma libra Vezes 310 Com certeza Dá 5 milhões De reais Nossa Essa peça é muito cara É de marca mesmo E é até Meio discretinha Né Já O Junk Ele usou Essa E eu amei Percebe que lá dentro O capuz é vermelho Também O forro Nossa Uma peça cara Desse jeito De 5 milhões E nem fazer o forro Também dividido Achei preguiçoso Dessa marca Viu Mas eu amei O ensaio Tá uma coisa Bem Garotinho Tá Mas eu gosto Eu tiraria a gravata Que acho que tá muito caricato Mas eu gosto do fundo Que ele tá em cima Daqueles brinquedos De ferro Tiraria também O all-star vermelho Eu colocaria Eu ensino no BTS A tirar foto Vamos lá Eu colocaria o tênis invertido Nossa Por isso que eu ando mal vestido Né Olha as coisas que eu falo Mas gente Primeiro Isso aqui não é roupa feia Mas quando eu digo Mas quando eu digo Que as thread lixo Que eu achei Me serve isso aqui Eu tenho que expor pra você Né Agora aqui Já começa a entrar Assim Numa camada Mais aceita No ecossistema Moreru Em que falamos de treta Roupa Evento Treta de novo E barraco E gravidez Festa Essa aqui É uma brusinha É um pastel Sobre pastel Né É um lilás Com creminho Mas Ela é propositalmente Destruída Mas eu gosto Eu gosto Porque ela também É oversized E eu amei a pose Aqui O Jungkook Ele sempre tá com cabelos Diferentes Né É o que eu mais gostei Até agora Em termos de cabelo Eu ainda sou devoto Do Jimin Mas Né Ai do J-Hope Também Eu tô doido pra fazer O do Suga Acho que vai ser o próximo Esse aqui Eu gostei muito Esse aqui Pode parecer duvidoso Porque roupa Com tons pastéis Nem sempre vai Combinar Com o tom de pele De todo mundo Inclusive o meu Mas eu insisto em usar Essa camiseta laranja Aqui Eu tô vendo No retorno Da câmera Tipo assim Com o mínimo de esforço Eu já vejo ela no retorno Talvez eu grave Mais vezes com ela Porque tá sendo muito bom Quando eu tô usando Uma roupa pastel Ela mistura aqui Ó Com o fundo Pra que você precisa saber disso Por que eu comecei a falar isso Não sei Essa aqui Meus amores Vamos lá Eu tô até chorando De tristeza Eu queria saber muito Qual que é a marca Se você souber Conta aí Por favor Porque é o seguinte Na modela Ela lembra Fleabag Será que eu sou a Fleabag? Vamos descrever Né Ele é amarelo Aí tem um negócio Que emita esqueleto Uma faixa escrito Loverboy Garoto Garoto Romântico Garoto Amante Amante Garoto Tem um vermelho Um preto Um amarelo Um creme E na gola Tem aquele negócio Que parece aquele travesseiro Da gente dormir assim Mas isso tá muito feio Que ainda é listrado Essa é uma peça Over Eu achei feia Usaria? Com certeza Mas Não é pra todo mundo Tô querendo falar Que eu sou melhor Que todo mundo Que eu sou pikmin Não gente É porque nem todo mundo Tem esse estilo Mas eu gostaria No John Koo Eu gostei Bastante Porque Ele meteu Uma bolsinha azul E um colar de pérola E uma carinha Angelical Novamente Temos aqui Uma roupa Que não é feia Mas gente A Balenciaga Eu entendo Que ela faz coisa feia Às vezes Esse não é um caso É uma blusa bonita O que tem de diferentão Aqui Além da estampa É a mistura De estampa E No John Koo Meus amores Ai Eu super usaria Essa aqui Eu amei a bolsa Que ele tá usando Acho que é uma bolsa Mesmo Oi Dá um oi Pra câmera Eu tô de laranja Igual você Meu Deus Que gato chão Olha Que lindo Dá oi Pede um like Que no vídeo Fala assim Galera Essa é a voz do Link Link Antônio Galera Deixa o like Se inscreve No meu canal Eu como Igual Quem tem estômago Sem fundo Então é 10 quilos De ração A cada 3 meses Eu e minha irmã Maluco Novamente Eu amei A bolsinha Que ele tá usando Eu não achei Esse look feio Claro Que nele Ficou muito melhor E ele ainda tá com o teninho Da balenciaga Só pra dar um Um arremate No menino Só marcas Esse aqui Eu até entendo Por que que pode ser Considerado feio Porque É um Oversize Tem uns detalhe E pode ficar assim Esbarrando Numa roupa De terceira idade Mas Na foto que ele apareceu Aqui Eu gostei Que ele tá de camisa Por baixo Pra bom entendedor Meia palavra basta Pra mim Tá aprovadíssimo Mostrou pouco Mas mostrou bonito E vou passar Esse pano aqui Deixe seu like também Se você apoia Este lacre Essa roupa Aí sim Galera É muito feia Eu odiei A blusa Que tá por baixo A camisa verde A calça E aí Vem esse casaco Que é um trench coat Que é um sobretudo Acho que tem diferença Vou falar só Sobretudo Pra não falar Que meu conhecimento Em moda Está comprometido Enquanto eu faço Carinho na barriga Do gato Ele esfrega o rabo Em mim Essa estampa Meus amores Tentou aqui Quebrar tabus Mas tá igual O casaco De quem caça No jurassic park Primeiro que é Cafona caça Segundo que Jurassic park Nem existe Entendo Gosto Gosto do universo Mas isso aqui Tá muito ruim Eu não entendi A proposta Não é nem Uma lístira Certinha Porque é uma lístira Que tem tipo Uns rabis Com uns pelos E o gato voltou Eu achei sofrido Viu Agora Vamos ver nele É Aí Já estamos falando Outra língua Ai eu odeio Tudo eu passo pano Não mas Gente Vamos combinar Aqui Até o cabelo Dele tá combinando Com esse look Eu acho que foi muito De caso pensado Eu queria muito saber Qual que é a marca Ela tá jogando Ali no Será que Eu vou a falência Ou não vou Porque isso não tá bonito Eu amei quem tá do lado Por favor Me diga quem é Que ainda tem Outra estampinha Aqui Que é de cobra E aí fica uma coisa Mais BTS Selvagem BTS Jurassic World Se bobear Eles vão fazer isso Ai 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 Essa aqui meus amores Nossa É muito camisola de véia Ou então Das mocinhas Super elegantes Do Tik Tok E ai Se eu olharia na vitrine Eu passaria longe É uma blusa Que parece ser de cedo De cetim Com um lacinho Rosa bebê Agora Gente O que eu amo do BTS É que eles pegam As roupas de vó De senhorinha Roupas femininas E esses tabu Eles quebram Tão gostoso E pegam o tabu Não tem palavras Essa pra mim É uma das preferidas Eu gosto Quando você pega a roupa Parece uma coisa E você transforma Em outra coisa Completamente diferente Eu amei a pose Na foto Que é tipo assim Vou formar no terceiro ano Tira uma foto A minha foto é assim Vou procurar Pra Leila Colocar aqui no vídeo Gente E ele ainda Tá com a faixinha Nossa Eu preciso muito Achar uma roupa assim Agora Ah eu ia fazer um vídeo Reproduzindo looks Do BTS Mas é muito difícil Porque tem muito look Me dá sugestão aí Manda lá no Instagram No Twitter No TikTok Pra você me ajudar Lembra que eu falei Que ia ter polêmica Vou jogar essa polêmica Aqui na mesa Eu acho Tá com os meus conhecimentos De fã Que o BTS Se inspira Pesadamente Às vezes Descaradamente No rei do pop Michael Jackson Talvez você possa Não conhecer Mas Michael Jackson Ainda é o rei do pop E eu estou falando isso Como um senhor De 80 anos de idade Ai o Michael Jackson Ele é o rei do pop Ele andou pra que muita gente Pudesse correr Essa jaqueta aqui Ela tá na modelagem De tudo que o Michael Jackson Mais gostava E ainda tem uma coisa Que o Michael Jackson Sabia usar muito bem Brilho E ai quando eu vejo O Jungkook Com essa jaqueta De brilhos Listrada Uma alfaiataria Por baixo E uma faixinha Aqui Isso me grita Michael Jackson E ele ainda está com Michael Jackson E ai eu tava Separando as coisas Aqui pra esse vídeo E eu fui reparando Essa jaqueta Navarro Essa jaqueta Navarro É muito Michael Jackson Porque ele também Tinha uma vibe No estilo dele De natureba A coisa do Holodun No Jungkook Pode bater tambor Pro Holodun também Tudo pão Jungkook Você está convidado Venha pro Brasil Eu estou te convidando Aceite Neste momento Eu acho que daria Super certo E a jaqueta É maravilhosa Quem achou feia Merece dormir Na caçamba Hoje A caçamba De lixo E nele ficou Nossa Ficou maravilhosa Ai o Jungkook É muito bonito Né Meu Deus Agora Essa aqui Esse terninho É tweed Que fala Essa estampa O Michael Jackson Também usava Muita alfaiataria E essa pose aqui Quando eu digo Que eles se inspiram No Michael Jackson Não é pra falar assim Nossa Não gostei Não gostei Não é pra pirraçar Não É só pra entender Que eles usam De uma referência Muito legal E eu fico muito feliz Quando eu consigo Achar a referência De alguma coisa Me sinto culto Se você acha Que não Que não tem nada a ver E a comparação Com o Michael Jackson Vai se tratar Me deixa ter o meu momento De achar que eu tô Arrasando Sabe Minha autoestima Tá lá embaixo Lá na caçamba Que você vai dormir É lá que você vai encontrar Minha autoestima Mas eu devia estar passando Uma imagem de autoestima Elevada Né E aí eu acho Que é por isso Que ele se inspira No Michael Jackson Outra coisa Que eu percebi No John Koo É que ele brinca Muito assim De ator Ator de filmes adultos Ator Porno Aqui o John Koo Parece uma porno Eu acho que é assim A camisa é feia Demais E nele Aceitável Mas eu tiraria Se é que você Não entende Que eu falei Que ele tá parecendo Um ator De não sei o que E tal O filme Eu vou descrever Pra você Ele ia bater Na minha porta Me dar um beijo E aí A próxima cena Seria só o baque Da minha cueca No chão E o Joku E eu Te manca gay Meu Deus Te manca Acorda viado E aqui gente Essa blusa De lã Rosa Né Que tem uns pelinhos E uma gola verde Tá muito senhora Novamente E mesmo assim Ele me conquistou Tá galera Eu gosto muito Desse estilo Ele ainda colocou Uma calça branca Uma camiseta branca Uma carinha de Quero te pegar Mas não tô sabendo pedir Eu acho que se ele me olhasse assim Eu acho que se ele me olhasse assim Eu ia tirar uma cama do bolso E falar Bora Te manca Te manca gay Meu Deus Te manca E olha que eu namoro Meu namorado entende Que isso aqui é o meu trabalho Criar fanfics Sobre membros Do BTS Isso aqui pra mim É a alma desse vídeo Tá Essa calça Eu amo Mas vamos combinar Que ela pode ficar Muito feia Muito feia E é que a calça Tem a boca Deste tamanho E eu queria falar Do look todo Porque Quando eu falo Que o fã Fez um serviço Bom pra mim Eu tô falando disso aqui Ele pegou Tudo Tudo que tava lá E é Label M Balenciaga Levi's E bolsinha balenciaga Nossa o John Cusa É muito balenciaga Eu tô sacando Um Gucci O outro Louis Vuitton Esse aqui é o garoto balenciaga O que eu mais gostei Desse look É que Ele me surpreendeu Nessa combinação Porque Essa blusa Preta E A calça Ok E a bota Ok Mas eu amei Que ele colocou A calça Pra dentro Do cano Da bota E deu uma coisa Mais afofada E aí ele jogou Uma camiseta Que a princípio Não tinha nada a ver Mas eu acho Que arrematou Perfeitamente Eu quero ser O John Coo Nesse look Com esse cabelo Essa bolsa E Todo esse talento Gente Eu tô doido Pra deixar o meu cabelo Assim Sério mesmo Eu vou fazer Uma coisa aqui Meu cabelo Está crescendo Eu quero que ele Fique igual Do John Coo Confessei Por isso que eu tô de boneco Hoje não é um dia bom Para o meu cabelo Mas é um ótimo dia Pra gente estar aqui Se divertindo Mais uma vez Eu preciso protestar Aqui nesse vídeo Uma pessoa que mora Numa caçamba Falou que essa jaqueta De motoqueira É feia Uma vez eu quase Comprei ela Mas não ficou boa em mim Mas gente De onde que a pessoa Fala que essa jaqueta É feia Me explica E assim Eu amei a combinação Do look Porque ele colocou Um bucket Uma camisa xadrez Uma camiseta por baixo E a jaqueta Nossa Que saudade De usar três camadas De roupa Viu Ai como eu tenho saudade É que tá muito quente Eu tô gravando no solão Com a porta aberta O vento batendo E esse look Tá maravilhoso Porque eu preciso voltar Pro assunto do vídeo Novamente Balenciaga Mas eu não falei Novamente Balenciaga não De onde que o povo Tirou que essa roupa feia Novamente Essa roupa agrada Eu Gay Lésbicas Caminhoneiras Lésbicas Barbies Namoradas De homens Héteros Homens Héteros Mães De todas Essas pessoas Pais De todas Essas pessoas Isso aqui Gente Não tem como Ficar ruim Ninguém Mentira Tem sim Não adianta Eu generalizar Tanto Mas o que eu quero dizer É que esse tipo De roupa Agrada muita gente E a pessoa Me vem falar Que é feio E nele Eu achei Básico Tá Eu tô revoltado Eu achei básico Visto de tudo Que ele já mostrou Entendo que ele tá Numa vibe mais Quero ficar confortável Respeito esse momento Não é sobre isso O que eu tô querendo dizer É que essa roupa Não é feia E é que ele entregou Muito bem Podia ser qualquer pessoa Passando Como é balenciaga Deve custar Uma volta assim De muitos dígitos Não sei Eu só sei Que ele se Vestiu aqui De pastor Com essa camisa Com um bolso Deste tamanho A camisa Não é feia Não Tá Eu achei Que ele tá Básico Sim Mas ele tá Vestido de pastor Por um propósito Exorcizar A pessoa Que falou Que tem Muita roupa Feia Que ele usa Esse aqui Tá sendo Um vídeo Mais leve E eu tô Muito revoltado Porque antes Eu falava Assim Meu Deus Isso é Muito barango Isso é Muito cafona Vale muito a pena Eu fazer Esse vídeo E aí o povo Me entrega Uns trenx Excelento Olha Eu vou te Contar Viu Esse próximo Look Aqui é uma camisa De manga longa E polo A cor é ok O estilo da roupa É feio É muito feio Ele colocou aqui Uma combinação Bem nerdola E me deu um calor Tá Novamente Parece uma coisa De filme pornô Que ele vai Te pegar assim Meu Deus Te manca Vou passar Esse pano Eu gostei Me despertou Tanta coisa Essa aqui Gente É uma camisa Feia É uma mistura De zebra Com Oncinha Com leopardo Eu não gosto De vermelho Mas a partir Do momento Que ele mostrou Aqui Uma metadinha De teta Ficou quente Esse lugar É sério Nossa Esse look Tá impecável Eu não uso Vermelho Não Mas quem sabe Carregar um look Vermelho Merece minha atenção Aqui A gente tem Uma camiseta Que tá escrito Vivo Estúdio Aí tem um tie-dye De linha Que parece um Arame farpado Que é rosa Em cima de uma camiseta Preta Eu apoio Tá Mix de estampas Apoio Pode misturar O tanto de estampa Que você quiser Mas tem que ser coiso Ele me colocou Uma camisa De tie-dye E uma calça Com uns escrito Branca Esse eu não tunco Não tá bom Daqui pra cima Daqui pra baixo Joga na caçamba De início Essa blusa verde De meio acetinada Assim Eu não tanco Mas Tem que saber usar O John Kue Ele foi tão esperto Eu não sei se é a mesma camisa Não Tá Porque tem um punho E tem um chanel Aqui Pode ser que essas coisas São acessórios E se foi O uso aqui Foi Magnano Magistral Espetacular Um show a parte E o cabelo Também tá de milhões Quem tá ali atrás Quero saber Estou com um crush duplo Essa próxima Que me deu uma vibes Muito senhor do fogo Ozai Ozuku Vem dobrar o fogo No meu rabo John Kue Você tá com esse look Bem dobrador de fogo Tem uma boa fonte de fogo Pra você dobrar O fogo do meu Poderia fazer mais uma cantada aqui Mas hoje eu escolhi Preservar a minha dignidade E tudo Eu amei o detalhe azul Aqui ó Tipo assim Tá tudo bem outonal Aí ele colocou Azul Nossa eu amei tudo Quem falou que é feio Não entende nada de moda E ele usou direto da passarela E ainda colocou O teninho Eu quero usar esse look Talvez eu mudarei um pouco as cores Mas tá impecável E é esse cabelo que eu quero Essa camisa É umas coisas que a gente vê muito assim Na internet De lojas da Ásia e tal Se eu visse essa foto dele aqui No anúncio Eu ia falar É essa que eu quero Ia chegar Eu ia botar no meu corpo E eu ia falar Nossa Mas que merda Que merda Que merda Gente Que merda Eu comprei um bucket Eu ia colocar aqui no vídeo Mas não ia ficar muito bom Vou postar lá no Instagram Em breve Me segue Arroba Breno Moreiru Digo mais Estou para entrar em uma nova era Identidade visual Ensaio de milhões Looks Serão servidos Eu estou muito empolgado Você tem que me seguir no Instagram E também prestar atenção Na comunidade do canal Tudo bom? Já sobre essa roupa Eu gostei muito Amei a combinação Eu dou nota 10 10 Sobre os looks aqui Que estão nesse vídeo Eu acho que o John Koo É muito estiloso Não é aquele estilo assim Bah Que berra É uma combinação inteligente Das coisas aqui Eu quero saber Da sua opinião Qual foi que você mais gostou Até o momento Qual vídeo De qual membro Você Tanca E Te espero no próximo vídeo Muito obrigado pela sua companhia Um beijo Neném Tchau 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 Tchau, tchau.